Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Filipe Fredinho, Fred Game da Sala Ao Vivo Educacional da Clear Corretora. E bom, vamos falar hoje sobre a nossa Sala Ao Vivo e explicar para vocês melhor o que está acontecendo por lá. Bom, antes de qualquer coisa, segue a gente no Instagram e no YouTube Clear Corretora e Fred Game. Então pessoal, o que é a Sala Ao Vivo Educacional EducaClear? Bom, é um ambiente que qualquer pessoa pode chegar para tirar qualquer tipo de dúvida, tá? Tem gente que sabe nada de mercado, tem gente que sabe bastante e todo mundo troca bastante. Eu sempre falo na live que é uma Sala Ao Vivo Educacional Colaborativa. Então o pessoal troca muita ideia sobre o que é mini contrato de índice, mini contrato de dólar, ações, opções, muita troca sobre ferramenta também. Tem gente que opera com uma, tem gente que opera com outra, tem gente que opera sem ferramenta, opera pelo nosso pitch de negociação. Então a Sala Ao Vivo tira muita dúvida e a gente está aberto para tirar qualquer tipo de dúvida, pessoal. Tem os comentários abertos também, o pessoal pode comentar lá. Às vezes é muito engraçado porque a gente fala com muita gente, acaba pulando um comentário ou outro e o próprio pessoal vai respondendo. Quem sabe responde a dúvida do outro e aí acaba criando uma afinidade. E também faço a leitura de alguns indicadores de análise técnica e aí eu mostro para vocês como reagir a certos eventos, tá bom? Então, além de tudo, tempo de tela que eu sempre falo, o pessoal chega na live às vezes e não consegue entender alguns termos que a gente fala. Eu falo, não desiste, continua com a gente que aos poucos vai assimilando, vai pegando o que que significa cada expressão e tudo mais. E também entende a rotina do trader. O que é isso? Quando sai algum evento, que horas que abre o mercado aqui, que horas que abre o mercado lá, o que é leilão. Então, tem algumas peculiaridades ao longo do pregão que são importantes e que a gente aprende junto. Eu mostro para vocês, não, aqui vai ter volatilidade, esse relatório aqui influencia dessa forma. Então, é bem um beabá do mercado mesmo. E eu espero vocês lá na sala ao vivo, todos os dias de segunda a sexta, né? De 9 às 15 horas e também lá no nosso Instagram e no YouTube da Clear Corretora. Beleza? Pra cima deles, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.